Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Olair Modesto Júnior, coordenador do curso de Engenharia Agronômica, e em nome do Unis Salesiano, quero desde já agradecer a presença de todos vocês no nosso evento. Para partilhar conosco seus conhecimentos e experiências, convidamos a bióloga Karen Nunes Carvalho para falar sobre controle biológico de pragas, a biotecnologia na proteção agrícola. Nossa convidada é consultora de desenvolvimento de mercado da Copert, do Brasil. Uma empresa com mais de 50 anos de experiência no uso da biotecnologia para produção e proteção agrícola. O portfólio dessa empresa é muito diversificado, oferecendo... culturas, plantas ornamentais, frutíferas e outras. Seja muito bem-vinda, Karen. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Professor, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Espero colaborar um pouquinho com os meus conhecimentos, trazer aí um pouquinho do que é o controle biológico hoje, uma ferramenta importante na cultura, no manejo hoje de doenças e pragas. E eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ok. Perfeito. Bom, pessoal, como o professor muito bem disse, a Copert é uma empresa que tem líder hoje no controle biológico, tem mais de 50 anos de história. E eu trouxe pra vocês um pouquinho dessa tecnologia, tá? Do que é hoje o controle biológico, não é só alguns bichinhos aí no ambiente, vai muito além disso. E eu espero colaborar aí um pouquinho com vocês sobre esse conhecimento, a gente fica à disposição pra que vocês também entrem em contato e tirem dúvidas, tá? Bom, pessoal, trazendo um pouquinho do registro, tá, hoje de fitossanitários, o que a gente tem de produto, seja ele químico ou biológico, registrado no mapa, tá? Atualmente, a gente tem mais de 3.800 formulações registradas, segundo o Agrofit, né, de produtos fitossanitários. E aí, vindo em quarto lugar, a gente tem os microbiológicos, né, e são cerca de 545 formulações registradas, tá? Isso aí a gente acaba tirando, muitas vezes, um on-farm, né, que elas são produzidas dentro da fazenda, e a gente coloca realmente só produtos que passam por todo o processo de registro, né, e comprovação de eficácia no... na... comprovação da sua eficácia a campo, seja ele em doença ou seja ele em traga. Então, são produtos que estão registrados, que estão comprovados, a gente tem desses registros. E dentro dessas 545 formulações, a gente vê que, em sua maioria, a gente vê os inseticidas, tá? Seguido por fungicida, nematicida, acaricida e bactericida, tá? Então, pessoal, é um mercado que cresce, é um mercado que vem crescendo ao longo do tempo, né, e o que... por que a gente entende como essa tecnologia, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é essa tecnologia por trás do controle biológico. Mas a pergunta é, o controle biológico, ele é uma inovação, né? Pensem em vocês. O controle biológico, ele já é presente ou ele é uma novidade aí na agricultura, tá? E a resposta, pessoal, é que não. O controle biológico, ele não é uma inovação. A gente vem com relatos aí, né, de controle biológico desde 1200 antes de Cristo, onde os chineses, eles faziam pontes, né, para que as formigas predadoras pudessem predar aí as lagartas que estavam presentes na lavoura. E aí, essa prática de controle biológico, né, de utilizar um organismo que já é presente no ambiente para que ele controle o inseto praga, já é uma prática antiga. Mas o que mudou, né? O que a gente tem de novo como inovação? A gente tem a formulação, tá, pessoal? Então, a gente consegue utilizar organismos que estão presentes no ambiente e trazê-los em forma de frasco, né, para que eles sejam aplicados aí no manejo do dia-a-dia e do produtor. Então, a gente pega esse agente biológico de controle, pensando em micro-organismos, né, a gente pega esse agente biológico e a gente coloca ali ele dentro de uma formulação, né, dentro de um frasco com inertes que vão proteger, que vão potencializar ainda mais esse agente biológico. Então, a gente gosta de falar que a gente veste uma couraça nesse agente para que ele possa enfrentar o problema ali com o melhor potencial dele possível, né? Então, esses inertes, né, eles vão conferir essa ação melhorada desse micro-organismo, tá? Além de também manter esse micro-organismo por mais tempo em prateleira, então você consegue colocar um micro-organismo vivo e que ele fique em um tempo de prateleira ali adequado também para que você possa utilizar, né? Pensa também em questão de umidade e temperatura, né? Então, quais são as interferências de umidade? Muitas vezes a pessoa fala biológico é muito sensível, a gente tem que fazer a aplicação com o dia no lado, com a temperatura mais amena, com a umidade mais elevada. E a formulação hoje, ela já permite que a gente consiga fazer essa aplicação dentro da nossa realidade, né? Que às vezes, muitas vezes, a gente está passando por um clima mais quente, né? Então, a gente consegue fazer com que o produto tenha uma boa performance mesmo com essas adversidades de tempo, tá? Mantém ele padronizado, né? Então, a gente consegue ter o mesmo, a mesma performance do produto, né? Vindo de formulação a partir do momento que ele vem dentro desse frasco, né? Padronizado, e a permanência dele no ambiente também, tá? Então, ele consegue permanecer aquele vírus ou aquele fungo no ambiente por muito mais tempo, tá? E, pessoal, também questão de mistura de tanque, tá? A formulação, ela nos permite que dentro do mesmo tanque, a gente consiga fazer um produto à base de fungo e um fungicida que a gente vai aplicar ali na lavoura, por exemplo, tá? Então, dentro do tanque, para que não tenha aquela incompatibilidade química, né? A formulação, ela ajuda também a proteger esses conídeos para que eles não tenham a ação do fungicida. Você consegue ajudar aí também na questão operacional, tá? E aí, como que funciona essa formulação, tá? Eu trouxe para vocês um videozinho do esporo puro, tá? Esse é um esporo de Bovera Baciana. E aí, quando a gente faz agitação, né? A gente coloca o esporo e faz agitação na cauda, isso aí era uma forma antiga do pessoal aplicar biológico. Eles não sabiam que o fungo, ele tinha essa repelência, né? Ele é um organismo hidrofóbico. Então, ele não consegue misturar com a água. E ele acaba aderindo nas paredes, né? Ali no caso do frasco ou num tanque. E também causando entupimento de bico, porque a gente vê que ele fica aderido, né? A qualquer superfície que ele possa aderir, como também o mecanismo de defesa. E aí, a formulação, ela veio justamente para quebrar essa hidrorrepelência do fungo, né? E fazer com que ele volte novamente para o ambiente em forma de aplicação. E aí, a gente tem, então, um produto formulado, um produto pronto, né? Que ele vai fazer esse primeiro momento, quando a gente despeje o produto no tanque, ele vai fazer esse efeito blooming, né? Que é essa mistura que ele faz aí automática, né? Com a água. E aí, a partir do momento que você tem a agitação, esse produto, ele já vai diluir totalmente, tá? Então, é um produto que está pronto para aplicação, sem problema com entupimento de bico, né? Enfim, que a gente potencialmente tinha antigamente. E agora, já é um produto pronto para fazer aplicação. E o que é um potencial biótico, tá, pessoal? Por que a gente faz o controle biológico? O controle biológico, né? Ele vai pensar em relação ao controle dos insetos praga. E quando a gente tem o potencial biótico de um micro-organismo, é o potencial de reprodução dele. E sem intervenção, esse micro-organismo, ele vai crescer exponencialmente. Então, de dois indivíduos, ele vai para quatro. Depois, esses quatro indivíduos, ele vai crescendo aí cada vez mais, tá? E aí, quando a gente tem uma intervenção, muitas vezes uma intervenção química, né? Esses indivíduos, eles vão se reproduzindo. E aí, a partir do momento que a gente começa a ver que eles estão aparecendo, né? A gente faz a intervenção, a gente faz a aplicação de um químico. E aí, esse químico, ele vai deixar ali alguns insetos que ele não vai conseguir pegar totalmente. E ele deixa esses insetos. Esses insetos, eles vão se reproduzir novamente. E aí, a gente entra de novo com uma intervenção até a gente acabar fazendo entradas muito curtas entre uma e outra. Por quê? Os químicos, né? Eles vão ter uma ação em um sítio específico do inseto. Muitas vezes, pensando aí num químico que tem ação em um neurotransmissor, né? Ele vai agir, por exemplo, no gado do inseto e vai impedir a sinapse química desse inseto. E o inseto vai, muitas vezes, entrar em knockdown e vai em mortalidade, né? Mas, muitas vezes, o inseto, ele vai passando por esse processo de evolução e, muitas vezes, ele vai adquirindo uma resistência a esse químico. Então, cada vez mais você faz a utilização do químico, mais população resistente você vai tendo daquele inseto. Porque sempre vai ter um ou outro que o químico não vai conseguir atingir, né? E aí, cada vez mais essa população resistente vai gerando novos indivíduos e esses novos indivíduos vão ter esse marcador resistente e o produto começa a não fazer mais efeito, tá? Então, o biológico, qual que é a intenção dele? É vir juntamente com o químico, tá? A gente não tá aqui pra colocar a aplicação, por exemplo, só isolada de um biológico e tirar totalmente o químico, o posicionamento do químico é importante. E aí, ele vem justamente pra que esses indivíduos que são resistentes, ele faz o controle desses indivíduos resistentes e ele cada vez mais protege a molécula também, tá? Então, consequentemente, ele vai ter uma proteção da molécula. Então, dentro daquela população, ele vai controlar os indivíduos de forma aleatória. Então, ele não tem uma parte específica do inseto que ele vai agir. Ele vai agir no indivíduo como um todo. Seja ele num fungo, seja ele um vírus ou um predador ou um parasitoide, né? Então, ele vai controlar esses insetos de forma aleatória. Então, a gente não tem problema com resistência, tá? E aí, agregado isso ao uso do químico, a gente consegue manter a população suprimida. Então, muitas vezes, ele dá aquele pulo populacional, a gente faz a aplicação, a intervenção química mais o biológico e aí você tem a queda da curva e a permanência ali dessa curva mais baixa, tá? E o que a gente tem hoje de biológico no mercado, tá? O que é essa tecnologia de microbiológicos, né? Então, a gente tem tanto microbiológicos, que são indivíduos que a gente não consegue enxergar, olho nu, e a gente tem macrobiológicos também, que eu vou mostrar para vocês, tá? Pensando em fungos de solo, tá? Doenças de solo e nematóides, hoje a gente tem o que a gente chama de tricodermil, né? O tricoderma harziano. As cepas da Copert, eu vou mostrar para vocês que existem diferenças, de um mesmo organismo existem diferenças entre eles, e aí a gente chama de cepa. Essas cepas, as cepas da Copert hoje são cepas que são exclusivas, então outras empresas não detêm dessa mesma cepa, tá? E o tricoderma harziano, né? Esse fungo, ele tem uma capacidade de parasitar outros fungos que são patógenos presentes no ambiente. Então, ele vai ali crescer ali na risosfera, né? Ele vai se desenvolver na risosfera e ele vai proteger a raiz da ação desses patógenos, tá? Eu vou mostrar um videozinho que fica muito mais claro essa ação. Então, desse lado aqui, a gente vê o fungo, né? O tricoderma crescendo, né? Então, a gente vê aqui o tricoderma se desenvolvendo e desse lado aqui, a gente vê um isolado de fusário, tá? Então, qual que é a primeira ação do tricoderma, tá? Velocidade de crescimento. Ele vai crescer muito mais rápido que o inóculo do fusário no ambiente. Então, ele começa a competir por espaço. Depois, ele vai começar a liberar o que a gente chama de antibióticos. Ele vai criar esse halo de inibição que impede somente que o fungo avance aqui em direção à raiz, tá? Posteriormente, ele começa a liberar esses metabólitos secundários que vão começar o parasitismo. Então, vocês podem ver que fica mais escurinho aqui. Esse escurinho é o tricoderma parasitando a fusário. Então, você, dentro dessa mesma curva, você tem tricoderma fusário crescendo. Quando ele começa a parasitar, a incidência da doença começa a cair e o tricoderma começa a ficar em alta, tá? E aí, ele vai controlar a doença no ambiente também, tá? Falando em diferenças entre tricodermas, né? Aqui são várias cepas de uma mesma espécie. Então, o que são as cepas, né? É como nós, seres humanos, cada um vai ter uma característica diferente. Eu não sou igual ao professor, o professor não é igual a mim. E o mesmo acontece com as espécies de fungos, tá? Cada um aqui, ele tem até fisicamente, né? Se a gente começar a olhar aqui, cada um tem uma aparência diferente. Todos são tricoderma harzanos, mas cada um vai ter uma aparência diferente. A mesma ação vai ser em agressividade e em velocidade de crescimento. Por isso que é importante a gente conhecer as cepas, tá? Cada cepa vai ter um comportamento diferente. Por isso que um biológico nunca é igual a outro biológico. Porque eles têm comportamentos diferentes. Seja ele em agressividade, seja ele em crescimento, seja ele em controle de doenças também. Alguns tricodermas vão controlar algumas doenças, outros outros. Então, isso também é importante a gente levar em consideração, tá? Um outro organismo que a gente tem também são as bactérias, tá? São os bacilos. Os bacilos, eles vão crescer também ali, né? A gente tem o veraneio, que ele é um bacilo amilolinterfacens. Ele vai crescer, esse nome cumpridão é um bacilo que tem aí um favorecimento em raiz. Ele vai crescer protegendo a raiz dos nematóides, tá? Então, como que ele vai fazer? Normalmente, o bacilo, diferente do fungo, né? O fungo, ele vai crescer em ramificação. O bacilos, ele cresce um do lado do outro, tá? Então, ele forma uma barreira protetora, quase que física, de ação do nematóide ali na raiz. Então, ele vai criar como se fosse um biofilme na raiz. Esse biofilme vai impedir a ação mecânica do nematóide de atingir a raiz. E ele vai liberar também esses metabólitos, né? Esses metabólitos, eles desorientam o nematóide no ambiente. E essa desorientação faz com que o nematóide acabe morrendo por inanição, tá? Tanto o tricoderma quanto o bacilos são produtos que a gente pode fazer aplicação desde tratamento de semente até suco de plantinho, tá? O legal de trazer, pessoal, é que o tricoderma raiziano, um tricodermil, ele vai ter uma ação tanto em fungos de solo quanto em nematóides. Então, também em nematóides, ele vai conseguir ali... Muitas vezes você vê a ifa do fungo presa no nematóide, né? Ela consegue parasitar ali o nematóide, né? Em fase juvenil. Então, o tricoderma, ele consegue controlar tanto o fungo de solo quanto o nematóide. O veraneio, ele já vai ter uma ação apenas nematicida. Então, ele vai controlar somente os nematóides, tá? Pensando em inseticidas, tá? Hoje a gente tem vários inseticidas presentes no mercado com várias espécies diferentes, tá? E, em sua maioria, eles têm o mesmo mecanismo de ação, tá? E qual que é esse mecanismo de ação? Os fungo entomopatogênicos, né? A gente tem o bovéria baciana, a gente tem o metarrisium, a gente tem o que a gente chamava antes de isária fumoso rosa, e hoje é cordíceps fumoso rosa. Então, eles vão ter o mesmo mecanismo de ação. A partir do momento que você faz a aplicação do produto, o produto, ele vem com os conídeos viáveis, né? O produto da Copert, ele vem com conídeos viáveis, alguns vêm com UFC, são unidades formadoras de colônia. Os conídeos viáveis, eles vão cair ali no tegumento do inseto, como a gente vê nesse primeiro desenho. A partir do momento que ele atingir o tegumento do inseto, ele vai se desenvolver. Então, ele vai fazer a germinação dos micérios. Esses micérios, eles vão penetrar nessas junções do inseto, né? Então, seja nas patas, ele vai procurar uma maneira de penetrar. Muitas vezes, a própria formulação, como eu disse, ela ajuda na escarificação da cutícula do inseto, né? O inseto, ele tem essa cutícula, às vezes, mais grossa. Então, ele vai ajudar na escarificação e vai ajudar a penetrar também os micérios ali, tá? A partir do momento que ele penetrou, ele fez essa penetração, ele vai começar a liberar toxinas no inseto. Então, o inseto, ele começa a ter um comportamento mais letárgico, ele para de se alimentar, ele para de se reproduzir, ele começa a ficar doente. É igual quando a gente pega um vírus, né? Trazendo aí de uma forma mais perceptível, para a gente entender, é como se a gente ficasse doente com o virose. A gente fica mais quietinho, a gente não quer se alimentar, a gente quer ficar mais dormindo, para ver se a gente se recupera. Mesmo um inseto vai ter esse comportamento. Muitos deles, às vezes, procuram luz para poder tirar aquele micro-organismo que está dentro dele, mas a partir do momento que o fungo penetrou, ele vai começar a liberar essas toxinas e aí depois ele vai colonizar o inseto por dentro e depois ele vai fazer o que a gente chama de extrusão, que é esse terceiro desenho. Ele vai liberar essa estrutura cotonosa aí, né? No pegamento do inseto. E o interessante é que ele utiliza aquele inseto, que ele colonizou, como fonte para que ele possa colonizar outro inseto. Então, pensa que o inseto está aqui colonizado, com todo o tegumento para fora da camada dele, e aí passa um novo inseto, esse inseto passa nesse daqui e o conídeo novamente vai entrar em contato com outro inseto e vai começar aquele ciclo novamente. Por isso que ele tem essa permanência no ambiente. Eu trouxe uma foto para vocês, isso aqui é uma linfa de psilídeo, tá? E esses pequenos pontos aqui são os... Os... São os micérios, né? São os conídeos, desculpa. Então, esses pequenos pontos são os conídeos que eles vão estar ali presentes no inseto, né? Quando você faz a aplicação, esses conídeos ficam na camada do inseto. E aí, depois, pessoal, eles vão dar origem aos micérios, tá? Que são essas estruturas aqui que a gente vê. Então, a gente vê o inseto totalmente colonizado. E aí, por fim, ele vai fazer, como eu disse para vocês, a extrusão que é essa camada. Então, parece que o inseto está todo cheio de algodãozinho, né? Quando a gente olha no ambiente. Isso aqui é uma foto real do produto. Então, ele vai estar ali, ele fica praticamente mumificado ali, né? E ele está todo... Em todas as junções de pata ou de cabeça, você vê que o fungo, ele começa a sair. E não só o inseto-alvo aqui, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem uma cigarrinha do milho, né? Que é o inseto-alvo que a gente tem do octane, mas também outros insetos, tá? Então, os fungos entomopatogênicos, eles não têm uma ação específica em um inseto. Ele é um fungo generalista. Ele vai conseguir controlar ali todos os insetos presentes no ambiente, né? Justamente por conta dessa contaminação, um fungo bastante generalista. E aí, ele acaba trazendo o que a gente chama de equilíbrio, né? Essa supressão natural que ele mantém em... Essa linha mais baixa de controle, ele mantém esse equilíbrio no ambiente, tá? Por fim, né? A gente tem também os biofungicidas, né? Hoje a gente pensando, a gente está pensando ali em fungos de solo e tudo mais. A gente tem também biofungicidas multissítio, né? O caravan hoje, ele é um bacilos também, um bacilos púmilos. É um bacilos que ele vai ter o crescimento aí nas folhas, tá? Então, você faz a aplicação nele, pulverizado, e ele vai criar esse biofilme. O mesmo biofilme que eu expliquei da raiz, ele vai criar nas folhas. Impedindo com que os inóculos de fungo, né? Venham ali fazer o crescimento na folha. Então, ele vai também agir por questão de competição, né? Por espaço, ele vai começar a crescer, a se desenvolver, e ele vai impedir que aquele fungo se instale na folha, né? Que aquele conídeo também se instale na folha. E qual que é a ação desse produto, tá? Ele vai criar esse biofilme na superfície da folha, imibindo a germinação desses conídeos, e também vai competir por espaço. Pessoal, outra coisa que esse fungo faz, né? Desculpa, essa bacilos faz, é a indução de resistência na planta. Então, a planta, ela vai entender que tem um micro-organismo crescendo nela. Então, ela começa a produzir uma resistência, ela começa a criar uma resistência para outras doenças que possam vir a atingir esse produto, né? Essa planta, desculpa. A partir desse momento, né? De indução de resistência, às vezes muito importante no início do plantio, né? Então, você faz ali, ela começou a crescer, a gente faz a aplicação logo no início para criar essa resistência, né? Como se fosse uma vacina para a planta, né? De forma também muito grosseira, mas como se fosse uma vacina para a planta. E aí, ela vai ficando cada vez mais resistente também às doenças. E aí, ela vai proteger, né? O bacilos vai proteger aquelas folhas da incidência de doenças, tá? Dos fundos. E aí, onde se encaixa, normalmente, esse produto? Ele vai se encaixar com os protetores multissítio, tá? Então, a gente não dispensa o sítio específico, ele é muito importante, né? Ele vai fazer a ação dele. Mas a gente faz a ação juntamente com os multissítios. Então, a gente tem mancozeb, né? O clorotolonil, os fungicidas à base de cobre. E ele vai entrar como uma opção também aí, principalmente porque, muitas vezes, para quem já trabalhou com mancozeb, sabe que ele tem uma dificuldade aí na questão operacional, né? É um produto que tem, às vezes, alguns produtos com... É um problema com mistura de tanque. Clorotolonil, muitas vezes, pode causar alguma fito. Então, ele vem para não substituir, mas para ajudar. Então, ele entra nas primeiras aplicações ali, né? Em V0, nas primeiras aplicações. E aí, no final, a gente entra com o multissítio químico também. Então, ele não vai substituir totalmente o químico. Mas ele entra para ajudar nesse manejo também, tá? Então, ele vai entrar nesse manejo de resistência. A gente tem os baculovírus também, pessoal. Pensando em inseticidas, a gente tem os baculovírus, que são os vírus presentes aí, que a gente consegue pensando já no complexo de lagartes. Então, como que ele vai agir? A gente faz aplicação do produto. O produto, ele vai estar depositado aqui na folha, né? A lagartinha, ela vai ingerir esse produto. Então, diferente do fungo, que ele precisa ter um inseticida de contato, esse é um produto à base de ingestão. A lagarta, ela vai comer a folha e ela vai ingerir o vírus, né? A partir do momento que esse vírus entrou no sistema da lagarta, ele vai começar a trabalhar na hemolinfa da lagarta. Então, ele começa a adoecer a lagarta, ela começa a ter... Quando você começa a observar, ela começa a se mexer, a ficar doetinha, a mudar de cor. E aí, conforme for passando o tempo, né? Ele começa a inchar a lagarta e ela acaba estourando, né? Explodindo. E aí, aquele líquido, né? Ela se liquefaz, aquele líquido fica espalhado na folha. E aí, outra lagarta vem e se alimenta daquele líquido, que também está presente com o vírus ali no ambiente. Então, a permanência do vírus vai se mantendo, né? Cada uma vem, se alimenta, se liquefaz, espalha o vírus novamente, a outra vem e se alimenta também. Então, ele permanece ali no ambiente. Como que é o aspecto dessa lagarta que está com o vírus, tá? Ela fica bem molinha. Então, vocês conseguem ver que lagartas já de ínsteres maiores, que se alimentaram da folha com o vírus, e aqui, né, ela ficou... Ela acaba secando aqui na própria folha, ou ela acaba derretendo nessa folha e a lagartinha vem e se alimenta. Então, ela consegue ter essa permanência no ambiente. A gente tem também, pessoal, o que a gente chama de bioativadores, tá? A base de algas. Então, hoje a gente tem vários... Pensando na parte nutricional das plantas, né? A gente tem vários exemplos de bioativadores químicos. E a gente tem também o bioativador biológico, tá? A base de ascofilumodoso. Essa é uma alga, tá? Presente nos mares frios do Canadá, né? A gente tem a extração hoje... É uma extração que a gente chama humanizada dessa alga. E é uma alga que ela vai estimular o vigor e o desenvolvimento da planta, tá? Em qualquer cultura que a gente possa fazer aplicação. E por que que essa alga é tão famosa, tá, pessoal? Uma alga hoje que o pessoal utiliza não só pra produtos, né? Mas também pra fármacos. Ela é uma alga muito estudada. E ela é tão famosa porque ela justamente desenvolveu estratégias de sobrevivência nesse ambiente inóspito. Então, por muitas vezes, esse lugar que ela tá, ela passa por marés mais altas, né? Então, por alguns períodos do dia, ela vai tá submersa em águas mais geladas, em águas muito salinas, né? Com uma alta incidência de sal. Como aparece no vídeo. Então, a maré subiu, ela vai tá submersa nesse frio. E aí, a maré desce, né? A maré abaixa, ela vai tá exposta. Então, ela conseguiu desenvolver componentes, né? Compostos bioativos pra sobreviver nesse ambiente. E aí, a partir do momento que você faz a extração dessa alga, né? Que mostra o pessoal fazendo a extração. E você faz o produto, ele consegue passar esses compostos bioativos pra planta. E aí, vai acontecer isso daqui, pessoal. Então, a gente tem aqui nesse lado uma testemunha e uma planta tratada com o ascofilonodoso. E a gente colocou uma câmera pra observar a temperatura da folha, né? E a partir do momento que a gente coloca a água no primeiro dia, né? A gente faz um teste e começa a retirar a água pra passar por estresse hídrico. E a gente começa a analisar o comportamento, né? A planta que tá tratada, ela tem um fechamento dos estômatos mais rápido, tá? Impedindo que ela perca... Que ela perca os nutrientes, que ela perca a hidratação, tá? Enquanto que a planta não tratada, ela demora um pouquinho mais pra ter essa resposta de fechamento dos estômagos. A planta não tratada, tá, pessoal? Ela começa a ter uma temperatura mais elevada em relação à planta tratada. Então, esses biocompostos ativos, eles ajudam também na questão da manutenção da temperatura. E aí, no quinto dia, quando ele volta a ter, né, a água no presente, vocês podem ver que a recuperação da planta tratada é muito mais rápida, né? Enquanto que a planta não tratada, ela sofre mais. Reparem essas folhas do ponteiro, que elas praticamente vão cair, né? Elas não conseguiram se recuperar totalmente. Enquanto que aqui a gente tem folhas que estão totalmente recuperadas. Então, é um produto que ele vai trazer, ele vai conferir essa resistência maior aí a estresse hídrico. Principalmente agora, né, que a gente tá vindo em temperaturas mais altas, mais elevadas. Muitas vezes a gente passa por veranicos, né? Então, é um produto que vai expressar o seu potencial aí, ajudando tanto no estresse de bióticos, quanto o estresse abióticos e abióticos também, tá? E pensando um pouco em macrobiológicos, tá, pessoal? Já é um universo à parte, né? A gente não entende esses macro como produtos que a gente viu, né? Que são diluídos assim. Mas eles muitas vezes vêm trascos, né? Sejam eles comercializados. Ovos em cartela, né? Prontos para a eclosão. Então, muitas vezes ele vem ali, os ovinhos das vespas, das microvespas, elas se liberam, elas no ambiente, essas microvespas nascem e parasitam os ovos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Que é o tricograma pretioso. Ele normalmente é comercializado em ovo, né? Em forma de ovo. Então, pode ser liberado via drone, pode ser liberado na forma de cartela, né? Quando você coloca as cartelinhas. Esses ovos, eles vão eclodir e vão dar origem, né? Às vespinhas. Essas vespinhas, por natureza, né? Naturalmente, procuram outros ovos. Os ovos de lagarto, elas são parasitas de ovos de lagarto. E elas vão parasitar esses ovos. Então, elas vão colocar as suas gerações aqui nesses ovinhos. Então, você vê, muitas vezes, ela mudar de cor. Então, o ovinho está bem clarinho, ele fica escuro. Significa que ele está parasitado. E aí, ela vai emergir uma nova... Em vez de emergir uma lagarta, ela vai emergir uma nova vespa e completar o ciclo, tá? Então, ele vai estar permanecendo ali no ambiente. Se você não tem, por exemplo, o que é muito difícil, se você não tem a aplicação de um químico, essas vespas, elas vão completando o ciclo delas ali, tá? Então, muitas vezes, a gente acaba utilizando, né? Liberação, faz a liberação, espera um pouquinho e faz a aplicação de um químico. Ele pode fazer a liberação novamente para que aquele micro-organismo esteja presente no ambiente. Então, já são insetos que a gente consegue ver a olho nu, né? A ação dele no ambiente. Finalizando, pessoal, eu trouxe para vocês aí... Aqui é um manejo de soja, tá? O que a gente, hoje, biológico, a gente fala que a gente tem controle para todas as culturas. Quando a gente fala de biológico, a gente pensa no algo específico para trabalhar, tá? Então, eu trouxe aqui só um exemplo, né? De grãos que a gente tem na cultura da soja. E aí, toda a tecnologia que você pode agregar ao manejo que você já faz, né? Então, pensando aqui no tricoderma, né? O veraneio. A gente tem também os bactérias, né? Que são as ospirilibradiris, óbvio. Também a gente tem os inoculantes. E o stingray, também pensando aqui em vigor de semente, né? Ainda no TS, você pode fazer aplicação via SU. E aí, a gente tem as entradas, né? Em cada momento. Quando a gente fala, né? Em controle biológico, a gente pensa também no manejo inteligente. Entendendo não só no aparecimento da doença em si, que muitas vezes a gente espera a doença aparecer para fazer uma aplicação. Mas no manejo inteligente, entendendo antecipadamente a doença em si. Então, como que é o ciclo da doença? Em que momento que ela vai aparecer? Por exemplo, o mofo branco, tá? O mofo branco é um problema que cresce cada vez mais aí. E muitas vezes o produtor, ele só vai fazer a aplicação do mofo branco quando ele vê já ele ali no ambiente. E o mofo branco, você precisa controlar os escleródeos dele, né? Então, muitas vezes o tricoderma, né? O tricodermil, ele vai ter ação em cima dos escleródeos de mofo branco, impedindo que ele complete o ciclo. Então, muitas vezes você tem que fazer uma aplicação antecipada. Então, para que o biológico, ele exerça totalmente o seu papel, não é só você fazer a aplicação ali do produto. É você entender o momento de entrada, né? Daquele biológico, o momento de entrada para controle daquela praga. Então, nossa, eu não vou esperar a praga estar estourada para fazer a aplicação. Então, eu vou entrar ali no momento que ela está mais em população subrimida para que eu consiga sempre manter aquela população mais baixa, tá? E ele vem, justamente como eu disse, para agregar o controle químico, né? Para fazer com que a gente tenha essa incidência aí cada vez menor. E é uma alternativa também para ajudar na proteção dessas moléculas, que cada vez mais, né? A gente vê que o mercado, ele vai se inovando, mas em pesquisa de moléculas, ele tem uma certa, né? Um certo caminhar aí para que um produto novo, né? Uma molécula nova entre no mercado. Então, a gente tem que proteger as que a gente já tem. E o biológico vem aí com essa proposta também de proteção de moléculas, tá? É um tema, né? Na verdade, que vale muito, né? Eu trouxe uma maneira bem resumida para vocês, né? No primeiro contato. É um tema que a gente pode ficar horas e horas falando, porque a gente tem cada vez mais pesquisas novas, inovadoras, né? Produtos inovadores. Mas, de maneira geral, é uma tecnologia viva que traz essa vantagem para o produtor e não ter lá mais os controles da doença mais, em menor quantidade, né? E aí, como eu disse para vocês, é um tema que dá para a gente levar muito mais tempo explicando, mas a gente tem o tempo mais curto para falar. Eu trouxe para vocês, eu espero que isso tenha clareado um pouquinho, né? A mente e o mercado para vocês. Eu espero que eu encontre, né? Com vocês aí, que estão estudando, que vocês possam aprofundar cada vez mais no tema. É um mercado que vem crescendo cada vez mais. Fico à disposição, né? Está aí o meu e-mail para vocês. Fico à disposição para que vocês entrem em contato, seja em parceria até mesmo. Ah, eu quero desenvolver um campo. A gente está aberto aí para esclarecer para vocês as dúvidas. Eu estou aberta também para esclarecer dúvidas. E eu espero que esse seja um tema que vocês procurem mais a fundo e que vocês possam desenvolver na carreira de vocês, tá? Professor, muito obrigada pela oportunidade, né? Em participar desse evento, né? A gente sabe que é um evento muito importante aí para o meio acadêmico. E eu espero que o bichinho do controle biológico aí tenha, de certa forma, também pegado aí um pouquinho dos alunos para que eles possam cada vez mais se aprofundar e difundir o tema no ambiente, né? Tanto na vida acadêmica, que eles levem isso para a vida acadêmica, quanto na vida profissional deles também. Tá, Joia. Muito obrigado, Karen. Deixa eu fazer só uma perguntinha para você, que eu acho que vai ser uma grande dúvida de todos eles, né? Então, é assim, ó. Você, em alguns momentos, falou que um produto não era, assim, muito específico, né? Poderia atingir um inseto-alvo, mas poderia atingir alguns outros paralelos. Nessas pesquisas que vocês fazem, tá aqui também a polinizadores, por exemplo, no controle biológico? Não, não. Isso é, às vezes, uma questão que as pessoas perguntam, né? O biológico, ele não tem ação em insetos polinizadores. A gente tem, inclusive, parcerias com outras empresas que fazem a comercialização de insetos polinizadores, mas o biológico, por si só, né? Esses fungos, eles vão ter, digamos assim, entre as preferências, por insetos praga, tá? Ele não vai ter uma ação em polinizadores, em abelhas, em vespas polinizadoras, ele não interfere nesses insetos. Ele tem, a gente viu ali, por exemplo, uma vaquinha, uma diabrótica, né? Que ele vai ter uma preferência, né? Uma lagarta, as cigarrinhas em si, que são insetos até em maior quantidade, tá? Então, ele não interfere no equilíbrio natural. Muito bem. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Karen. Bom, tenho certeza que todo mundo aproveitou e espero que tenham amado tanto quanto eu, tá? Eu vi no vídeo. Pode falar. Eu fico à disposição, viu, professor? Mais uma vez, tanto pros alunos, pode mandar e-mail pra gente, a gente gosta disso, né? Gosta dessa interação com os alunos, até, fico aqui à disposição até pra ajudar, não sei, se alguém quiser fazer um TCC sobre controle biológico, a gente tá à disposição pra ajudar, pra esclarecer dúvidas, parcerias, enfim, fico à disposição. E obrigada mais uma vez, é uma honra estar participando do congresso, uma honra trazer o nome controle biológico aí pros alunos. Muito bem. Em nome do Nisalesiano, gratidão pela sua participação aqui conosco, tá bom? E nós, cristãos, acreditamos que o melhor que a gente pode desejar pras pessoas é paz, tá bom? Sim, sim. Então, muita paz e sucesso pra você. Obrigada, professor, pra você também, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto